Eu tenho uma menina Meio menta e mentirosa Tudo que fala cem por cento é mentira A gente fala, ela grila e briga até acabar o gás É menina, viver brigando é o que me satisfaz Esta fulana gosta tanto de intriga Que precisa de briga pra fazer as pazes Eu tenho uma menina Que tem os lábios cor de rosa Seu beijo, sua cor de menta Ela é ciumenta e mentirosa Eu sigo em casa, ela mostra a cara feia Meu sangue ferve nas veias Não deixo porque a amo É menina Fica maluca quando chego de versada É mais valente que uma ossa na toca Não é muriçoca Mas só quer dar no tapa Eu tenho uma menina Que tem os lábios cor de rosa Seu beijo, sabor de menta Ela é ciumenta e mentirosa Eu vivo sempre cozido de intriga E ela procurando briga Logo pega na chivata Femenina Tia Ririeta É o nome que eu te chamo Ela dá bronca Eu pego o pau e grito cala Ela me abraça e fala Não me bata que eu cano Eu vou te chamo Eu mando Eu vou te chamo Eu vou te chamo Eu vou te chamo Obrigado.